Pra se apaixonar Sheldon Fair A noite chega A solidão aperta o meu coração Faz com que eu enlouqueça E a saudade junto com a desilusão Não deixa que eu te esqueça Estou sofrendo sem o teu amor Eu não entendo Como você conseguiu assim apagar Todos nossos bons momentos Se até hoje na minha cama O teu cheiro me traz o pensamento Tenho certeza que não acabou Você diz que não ama Que não vai voltar atrás E o meu corpo te chama Só ele te satisfaz E você feito boba Insiste em dizer não Deixa dessa bobagem Escuta o coração Você com a saudade tá Não precisa disfarçar Nem se entregar Te digo Que até hoje não esqueci nenhum momento As nossas noites ficarão no pensamento Você jurando que pra sempre é a minha mal Te quero Não pode ter tido O fim é a nossa paixão Você nem sabe é toda do meu coração Eu quero ver você de novo se entregar Volta pra mim, meu amor Eu te amo tanto Tenho certeza que não acabou Você diz que não ama Que não vai voltar atrás E o meu corpo te chama Só ele te satisfaz E você feito boba Insiste em dizer não Deixa dessa bobagem Escuta o coração Você com a saudade tá Não precisa disfarçar Vem se entregar Te digo Que até hoje não esqueci nenhum momento As nossas noites ficarão no pensamento Você jurando Que pra sempre é a minha mal Te quero Não pode ter tido O fim é a nossa paixão Você bem sabe é dona do meu coração Eu quero ver você de novo se entregar Te quero Não pode ter tido O fim é a nossa paixão Você bem sabe é dona do meu coração Eu quero ver você de novo se entregar Se entregar Eu quero ver você de novo se entregar É a nossa paixão Eu quero ver você de novo